A palavra-chave de hoje é gratidão. Em 1ª Crônicas 16, 8, 10 diz Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome, fazei conhecidas as Suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodeai-lhe, atentamente e falai de todas as Suas maravilhas. Gloriai-vos no Seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Gratidão é o ato de saber agradecer, de reconhecer o valor de algo ou alguém em nossa vida e o quanto isso foi ou é importante. O versículo citado foi um cântico de ações de graças que o salmista Davi escreveu para expressar o que havia em seu coração. Apesar de suas quedas, Davi sempre estava em atitude de agradecimento ao Senhor. Independente das circunstâncias, por isso ele alegrava o coração de Deus. Podemos ver isso na maioria dos seus salmos. Deus deseja que sejamos agradecidos por tudo que Ele fez. Em 1ª Tessalonicenses 5, 17, Ele diz Deus nos mostra que ser grato não é circunstancial e em tudo devemos dar graça, pois Ele sabe o que faz. Ainda que algumas situações não ocorram como gostaríamos, sempre temos motivo para agradecer e nos alegrar no Senhor, pois é através dEle que temos o maior presente, a graça. Para encerrar, em Salmos 136, 1, diz Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E você, tem sido grato? Que Deus abençoe a todos. E você, tem sido grato.